Quase pronto! Essa é a minha parede de fazer o chroma key e vou precisar mais de luz de LED. O quarto já está quase terminado de pintar. Ainda tem alguns detalhes. Olha! Mas vou te contar, viu? A Ju é fera, até o teto. Ela pintou melhor do que qualquer pintorzinho. Essa parede eu amei para fazer meus vídeos. O que eu tinha era um TNT ali na parede. Olha! Maravilha! Não vou aparecer nesse vídeo que estou morrendo de calor. Mas amei! Qualquer pintorinha na casa faz uma enorme bagunça. A minha irmãzinha resolveu pintar a casa. E o nosso quarto e a garagem era o que ainda não estava pintado. E ela está aí aproveitando, claro, as tintas que nós tínhamos feito um monte de mistura. E tem que aproveitar que ela está muito cara. Mas antes de continuar falando um pouco sobre isso, eu vou pedir para você carinhosamente dar um like nesse vídeo, compartilha e seja sempre bem-vindo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Pois é! A minha irmãzinha subiu. Ela é baixinha. Ela está aí em cima daquela escada. Aí teve uma hora que ela não alcançava. Está de parabéns! Foi a primeira vez que eu não ajudei ela a pintar a casa. Porque sempre a gente, as duas que pintam, eu pintaria a maior parte e ela ficaria nos retoques. Dessa vez, eu só ajudei alguma coisinha que eu podia ajudar por causa das crises de dores. Aí alguma coisa que estava no meu alcance, eu estava dando uma força ali para ela. Então, está aí. Quase terminou totalmente aqui o quarto, graças a Deus. Ela pintou muito. Era no domingo, dia 26. Ela resolveu, no sábado à tarde, pintar. Ah, vai mostrar aí a parede verde, né? Que eu quero fazer os meus vídeos de chroma key. Nossa, eu fiquei amando ter uma parede para fundo dos meus vídeos. Que eu amo demais, mais que demais. Fazer aqueles vídeos com o fundo do mar. Que não é todo dia que eu vou para o mar. Mas quando eu vou, eu gravo um monte de pequenos vídeos. Aí faço algum efeito e boto, né? Atrás, como no chroma key. Ou no fundo dos meus vídeos, né? Você pode botar o que quiser. Eu amei. Tem um vídeo que está na minha cabeça. Uma posição para me ficar. Nossa, há muito tempo e eu vou conseguir fazer. Olha, amo vocês todos que têm vindo nos meus vídeos. Obrigada por virem. E deixa correr, pelo amor de Deus, meus vídeos. Me dá uma força que eu estou ajudando todo mundo. Que estão vindo nos meus vídeos. Eu estou deixando os vídeos ficarem rolando. Tem vídeo aí com mais de duas horas de duração. Que eu estava deixando rodar todo. Mas, pelo que eu estou vendo, nem todo mundo está vendo os meus vídeos. Porque todo mundo que eu estou vendo os vídeos, se visse os meus, já teria um avanço melhor. Então, por favor, vamos cooperar, né? Mas, como eu estava falando, era da pintura. Pois é. Qualquer pintura se faz um monte de bagunça. Só que ela está, assim, sujando e limpando, sujando e limpando. Para não ficar muita sujeira para depois. Então, amei a pintura dela. Se a gente fosse pagar, ia ser um absurdo. Só que daí eu ainda falei para ela dos tijolinhos. Aí ia querer muito, né? Porque sozinha ela já está pintando. A casa é enorme. E ela pintando sozinha, aí querer que ela faça os negócios tijolinhos seria demais. Mas, se eu resolver qualquer hora, vai estar as cores e dá muito bem para mudar. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Beijo no coração. Fica com Deus. Vamos que vamos ver os vídeos uns dos outros.